Fala galera, chegando com o Direto da Toca nesta quinta-feira, dia de reapresentação, preparação para o duelo contra o Criciúma. Hoje, claro, um trabalho mais leve para quem ainda atuou na terça-feira diante da equipe do Sampaio Correia. E a partir de amanhã, tem amanhã e sábado para o técnico Paulo Pessolano definir o time. Está muito à vontade, inclusive, o Paulo Pessolano pode voltar com os jogadores que acabaram ficando no banco lá no duelo diante do Sampaio. Só não vai ter ainda João Paulo e Vagninho que seguem na transição. Então, a partir de amanhã, amanhã e sábado, o Pessolano definindo o time que joga contra o Criciúma para buscar mais uma vitória. E aí, colocar os dois pés, as duas mãos e tudo o que puder na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí vai ficar faltando só a concretização do acesso matemático. A rodada ajudou ainda mais e vamos até trazer aqui na tela as chances, segundo a UFMG, Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. De acesso, 99,99925%. Tá, quase 100%. Ontem a Federal até chegou a colocar um 100%, mas eu acho que é porque não tinha espaço para esse time de 9. Então, tá aí a chance de acesso. Vencendo o Criciúma, chegando aos 61 pontos, 98,084% de chance de acesso. E para título, com a derrota do Bahia, o Cruzeiro aumentou um ponto em relação ao segundo colocado. Então, a chance de título aumentou 97,2% com 70 pontos. Chegando aos 70 pontos, 94,023% de chance de título. Então, o Cruzeiro muito bem encaminhado e por esse domingo terá o Mineirão abarrotado. 60 mil torcedores, com certeza. Tá difícil até de acompanhar a parcial de ingressos. Lembrando que na tarde de hoje abre a venda geral e abre aquela possibilidade do sócio comprar mais bilhete, mais ingresso extra. Então, vai ser aí, com certeza, um grande público no domingo, às 4 horas da tarde, com a presença do Ronaldo no Mineirão. Então, o duelo contra o Criciúma, que terá no VAR, árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. Ontem eu falei sobre o Marielson Alves Silva, da Bahia, o dono do Apito. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto, ele foi VAR naquele jogo, o Brusque Cruzeiro. E até teve atuação fundamental, foi bem ao voltar, ao anular, né? Aquele gol de pênalti do Brusque, pelos dois toques do jogador da equipe do Brusque. E Thiago Duarte Peixoto, então, será o árbitro de vídeo. E para fechar, com essa loucura na busca por ingresso, o sócio voltou a crescer e voltou a crescer bem, hein? Já já vai bater 66 mil sócios. Já são mais de 65 mil sócios, torcedores. Então, o torcedor está aí querendo ajudar também, participar deste momento. E por isso, uma grande procura no sócio, 5 estrelas. E, claro, uma grande procura para ingresso no domingo, 60 mil torcedores diante da equipe do Criciúma. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!